A vítima trabalhava nesta barbearia em Aparecida de Goiânia. Paulo Henrique de Jesus Lima, de 33 anos, estava com a mãe e o irmão no salão. Eles presenciaram tudo. O cliente sentou na cadeira, ele foi receber desse cliente e eu logo saí para fora para atender meu celular. E eu vi um rapaz mal encarado, com blusão verde, com capô, um boné, calça jeans. Aí ele simplesmente entrou dentro do salão. Para mim ele ia me roubar, mas ele entrou dentro do salão do meu irmão e sem perguntar, sem falar nada. E tirou a pistola, sacou a pistola e efetuou o disparo contra o meu irmão, sem reação nenhuma do meu irmão. O irmão do Paulo reagiu. Tentou segurar o criminoso que atirou várias vezes contra ele. Eu fui em cima dele, ele me deu um disparo, mas só que graças a Deus não pegou em mim, eu agachei. E ele correu, eu corri atrás dele e ele deu mais dois disparos, graças a Deus não pegou em mim. E eu vi ele entrando num Corsa Classic, branco, quatro portas. Só não me lembro se ele entrou num motorista ou foi do passageiro, mas ele entrou do lado do motorista. E seguiu em direção. O atirador estacionou o carro nesta rua e entrou na barbearia vestido com um moletom e encapuzado. Sem falar nada, ele atirou várias vezes contra a vítima, o que leva a polícia a suspeitar de uma execução. Paulo não tinha passagens pela polícia, tinha dois empregos. Trabalhava no salão e como segurança. Segundo a família, não era envolvido com drogas e nem tinha conflitos com ninguém. Meu irmão é uma pessoa muito de boa demais da conta, não tinha problema com nada, não tinha envolvimento com tráfico, com nada, nada. Trabalhava de dia aqui nesse salão e à noite ele era segurança de uma empresa privada e de casa, tinha sua casa, tinha sua família. Nossa, eu estou assustado, estou com o meu coração na mão porque é complicado. Câmeras de segurança da rua devem ajudar a polícia na investigação do crime. A vítima deixou esposa e uma filha de 11 meses. Minha que toda mãe queria ter educado, filho, não sabia conversar, era minha mão direita. E aí E aí Obrigado.